Aproveitar o dia no Zoo foi a opção da promotora Ana Carla Está muito organizado aqui, reformaram, está bem bacana o ambiente aqui Para ficar com a família mesmo, o ambiente familiar Ana Cristina preferiu não sair de Brasília A professora decidiu curtir o feriado com a família Eu queria que eles tivessem mais contato com os animais, com a natureza Eu achei interessante trazê-los por conta disso Até assim para eles se estressarem de ficar em casa Depois de 5 anos sem visitar o zoológico Ana Cristina se surpreendeu com a quantidade de pessoas A dificuldade do estacionamento de todas as vezes que eu vim aqui Hoje é o dia que está mais lotado Segundo informações do zoológico, cerca de 35 mil pessoas passaram por aqui hoje A criançada aproveitou para brincar no pula-pula e nos brinquedos infláveis O que você gostou mais de ter feito aqui no zoológico hoje? É, ver os bichos É, porque eu nunca tinha conhecido também a primeira vez Eu vi o tigre encalhado, encalhado Eu vi o macaco Gostei da arara A programação não era só para crianças Uma exposição de carros antigos também alegrou os adultos Diferente, né? Caramba, eu tenho um Chevette 77 Nossa, está muito bem conservado Eu estou falando com minhas filhas O pai era solteiro ainda Eu tinha ainda 17 anos Mas cheguei a pegar uns carros desses Ainda não tinha carteira Entendeu? Lavava esses carros de baixo Lavava as rodas por baixo Tirava as rodas, lavava E era o meu sonho 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 Eu vi o meu sonho E era 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 o meu sonho A CIDADE NO BRASIL